Olá, Alessandra. Já tem uma turma entrando aqui. Obrigado aí pela presença. Estamos aguardando só a Maíra. Já deve estar entrando também a Ana Paula. Obrigado aí pela presença. Que legal. Maíra, ótimo. Oi, Maíra. Já estou te autorizando aqui. Oi, Maíra. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Sim. Bem, brigadíssimo aí pela sua disponibilidade, por poder ceder um pouquinho aí do seu tempo para ficar com a gente hoje. E queria mesmo te agradecer. Eu acho que vai ser um papo bem produtivo, uma coisa bem simples, um bate-papo descontraído, que a gente possa levar realmente informação de qualidade para as mamães, para as gravidinhas, para as pós-grados, para aquelas que estão amamentando, para aquelas que não estão amamentando, sobre uma doença muito comum, que é a doença de varíze. Meu nome é Guilherme, a maioria já me conhece. Eu sou cirurgião vascular e sou membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular. E dentro das doenças circulatórias, a principal procura que eu tenho hoje é a da doença de varíze, a doença das veias. E é uma doença extremamente comum, extremamente prevalente, que tem uma questão genética envolvida, que tem a gravidez como um dos gatilhos de sua ativação. E eu acho que é bem interessante a gente poder explicar isso aqui. Eu queria também que você se apresentasse, falasse um pouquinho do seu trabalho, que eu já conheço, que é um trabalho muito legal, um trabalho de mãe, né? E eu acho que está precisando disso, né? Mãe é amor. E esse amor precisa ser compartilhado, ele precisa ser ensinado e ele precisa ser a razão de tudo. Eu acho que é o primeiro passo. Então, meu nome é Maíra Braga. Eu sou, além de mãe de três filhos, eu sou administradora financeira, trabalho com o blog há mais de quatro anos aí, falando sobre maternidade, empoderamento das mulheres, principalmente de cuidado, né? Que a gente precisa ter mesmo depois da maternidade. Adorei o tema, principalmente porque eu também sofro com essas varízes desde a minha primeira gestação. E acaba que a gente precisa sempre mostrar para as mulheres tudo o que acontece, o que causa, né? O que pode, o dano que pode causar e tudo mais. Mas obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E, assim, realmente é um tema muito curioso. Então, eu acho que a gente precisa levar informação de qualidade, porque os meios sociais, as mídias sociais, estão cheios de informações desencontradas. Levam mais dúvidas do que informação. E as pessoas, através disso, viram presas fáceis do comércio, que vende desde cremes, canetas laser, para tratamento de uma doença que não tem cura. Eu tenho até uma pergunta sobre isso, já que o senhor já vai introduzir. Desculpa te atrapalhar. Uma das coisas que eu acho que toda mulher tem essa dúvida, eu principalmente tenho, é se é hereditário. Se passa, se depende da sua mãe, depende da sua avó, ou se acontece em predisposição da gestação, ou porque a mãe já tem essa predisposição, né? Então, vamos entender. A doença de variz, gente, nada mais é do que uma herança, uma herança genética. Nós nascemos com os genes que fazem com que as veias envelheçam precocemente, que façam com que essas veias tenham um problema circulatório, que ao invés de levar o sangue na direção correta, que é do pé, de volta para o coração, essas válvulas das veias vão adoecer e permitir que o sangue ande na contramão, ou seja, do coração para o pé. E esse sangue na contramão, que a gente vai chamar de refluxo, nada mais é o que vai fazer uma dilatação dessas veias, piorar ainda mais algo que não está legal e a longo prazo vai juntar com inflamação, com dilatação, com tortosidade e os sintomas típicos vão começar a aparecer, como peso, cansaço, queimação, inchaço, tudo isso sinais de que alguma coisa não está legal. Então, a doença genética é hereditária, não é nada que você fez ou deixou de fazer, não é nada que você comeu ou deixou de comer, mas tem uma coisa importante aqui. Se a doença é genética, por que 100% das pessoas não tem? A grande verdade que a gente sabe é que mesmo a doença sendo genética, a prevalência dela é extremamente prevalência, é muito comum a partir de pessoas após os 50 anos, onde metade da população vai ter a doença de variz. E acima de 70 anos, onde 70% da população vai ter a doença de variz. Então, o que a gente sabe é que isso é um comum, mas por que cada vez mais pessoas jovens nos procuram em consultório? Pessoas com menos de 30 anos, pessoas após uma primeira gravidez, com 20 e poucos anos, estão com varizes em estágios avançados. Principalmente porque existem gatilhos. Alguma coisa faz com que esses genes se ativem precocemente. E, na verdade, não é um fator. São vários. Gravidez, obesidade, sedentarismo, hormônio, estrogênio, principalmente da pila anticoncepcional. Eu ia perguntar isso agora. Algum tipo de bio também. Então, o que acontece é que nós nascemos com os genes. Agora, algo faz com que essa genética se desenvolva mais rapidamente. Ativação desses genes. E a gente poderia citar várias coisas. Então, é importante entender que tudo isso está relacionado. Só te interromper um pouquinho, porque como estão vindo muitos questionamentos aqui, só para responder para a gente não ficar pendido. Você quer que eu vou lendo? Quer que eu vou lendo? Sem problema, por favor. Tem o primeiro aqui, que foi a Débora que mandou. Quais os cuidados com as pernas no período de calor? Como evitar o inchaço das pernas e pés? Débora, obrigado pela pergunta. E esse, atualmente, principalmente nos últimos 15 dias, é a principal queixa que eu tenho em consultório. Pernas inchadas. Minhas pernas estão inchando. E é preciso que a gente desmistifique isso de uma vez, porque as pessoas, se buscarem isso na internet, no Google, a primeira coisa que elas vão achar é trombose. Então, gente, perna inchada não é sinônimo de trombose. Trombose é uma das doenças que levam ao inchaço das pernas. Entretanto, nesse momento de um calor exagerado, há dois dias nós tivemos o dia mais quente da história de Belo Horizonte, com 38 graus. Então, inchar as pernas num momento de calor extremo é comum, é inesperado, e está dentro de uma normalidade. Claro que se é um inchaço muito importante, um inchaço que não cedeu, um inchaço que piorou, que veio acompanhado de dor forte, que veio acompanhado de limitação à movimentação, que não consegue pisar no chão, que não consegue andar, o profissional, o especialista, deve ser consultado. Então, esse é um ponto que a gente tem que destacar. Agora, inchar um pouquinho, o pé, a sandália ficou apertada, o sapato ficou apertado, dentro de um limite, e já é comum, próximo da menstruação, onde a mulher já retém líquido. É comum isso nos climas quentes. Então, esse inchaço é um fenômeno vaso-motor, ou seja, o calor faz com que as veias se dilatem, faz com que toda circulação tenha uma dilatação. E essa sobrecarga de circulação, que não está retornando para o coração, ela vai acumular por gravidade nos membros inferiores. Então, segredos, sugestões, como fazer. Esse é o momento de beber bastante líquido, para estimular a circulação. É o momento de fazer pausas e repousos prolongados, a cada duas horas trabalhando, senta, bota as perninhas para cima, para descansar. Gente, no calor, é o momento onde a gente tem que ter um cuidado. cuidado com o ambiente refrigerado, se possível. Para quem não é possível, mais bães frescos. Então, o cuidado é em se hidratar e manter a temperatura. Para quem tem possibilidade de uma piscina em casa, é uma ótima oportunidade. Mas entenda que não é só as pernas que estão inchadas, o corpo inteiro está inchado. Então, é uma repercussão geral. Então, fique tranquilo. Não está acontecendo só com você. Está acontecendo com muitas pessoas. Agora, o que chama a atenção é que pessoas que já têm a doença de varíze, que já sofrem cronicamente com a doença de varíze, já há algum tempo, existem uma exacerbação dos sintomas nesse momento. Uma piora dos sintomas com o calor. Então, eu gosto de falar assim, que o consultório fica muito mais cheio nessa época de calor do que na época de frio. Simplesmente porque os sintomas estão piores, estão aumentados nesse momento. Entendido? Mas é algo natural. E acaba que na gestação também, a mulher já, na reta final, ela já fica mais inchada também, né? Sem dúvida. Sobre a gestação, uma coisa que eu acho que é muito legal a gente pontuar. O que acontece, então, na gestação? Qual que é o fenômeno que acontece? Gente, basicamente, de uma forma assim, bem mecânica, o útero cresce. O útero precisa crescer, precisa se adaptar à nova vida e à informação. E ele, como que ele cresce? Ele não cresce, apesar do que as pessoas pensam que ele cresce pra frente, é o contrário. Ele cresce pra cima e pra trás. Quando ele cresce pra cima e pra trás, ele vai comprimir os grandes vasos que estão dentro da barriga, escondidinhas, principalmente a veia cava, que é o prolongamento do sistema profundo e que vai voltar com esse sangue do coração. Daquele sangue que vem lá do dedinho do pé e passa pelas veias. Exatamente. Então, uma coisa importante que a gente tem que destacar nesse ponto aqui, deixar bem claro, é que quando o útero cresce, ele empurra a circulação. E ele atrapalha, ele dificulta, ele aumenta a pressão intra-abdominal. Essa pressão intra-abdominal aumentando gera uma resistência que fica mais difícil do sangue subir do pé pro coração. Então, existe uma coisa ali, uma coisa mecânica, alguma coisa que tá apertando, um fenômeno simples, que é como totalmente reversível com parto. O melhor tratamento é só esperar o parto que vai melhorar. Agora, claro, pessoas que já têm doença antes da gravidez, no período da gravidez, vão experimentar uma exacerbação do quadro, uma piora do quadro. Porque além do útero crescer, tem a questão hormonal. A placenta que mantém a gravidez, que mantém a oxigenação do feto, ela também produz hormônios. Hormônios esses que eram produzidos antes pelo ovário, o famoso estrogênio. Só que ela produz em quantidade muito aumentada, em quantidade muito maior. Então, tem um reflexo desse ambiente com excesso hormonal, além da questão do útero estar crescendo. Então, tudo tem uma relação direta. Entendido? Entendi. Tem mais uma pergunta aqui. Como minha mãe já teve, quando eu engravidar, existe uma grande possibilidade de eu ter também, que é aquilo que a gente falou, de ser hereditário. Então, olha só, uma questão interessante. Minha mãe já teve. Será que eu vou ter quando eu engravidar? Gente, vamos pensar. Você pode ter em qualquer momento da sua vida que aconteçam gatilhos de ativação dos seus genes. Não precisa ser, é obviamente, na questão da gravidez. A gente sabe que a gravidez é um deles. Mas, mesmo durante a gravidez, existem condições para que isso aconteça. Um exemplo, ganho de peso. Durante a gravidez, é normal a mulher ganhar peso. E o ideal é que seja até menos de um quilo por mês, que é difícil. É difícil nesse mundo hoje, com tanta comida gostosa, palatável, e comida, às vezes, de má qualidade. E a gente acaba por uma compulsão, por um impulso, alimentando muito e alimentando mal. Então, a grande verdade é que, não simplesmente o fato de engravidar, mas se for uma gravidez, onde houver um ganho aumentado de peso, junto com outros fatores que se somam, existe sim um risco maior de ter isso. Minha sugestão, fazer uma prevenção, consultar um especialista antes, ver qual que é o estágio da doença atual, no seu caso. E se você já tem um estágio de doença avançado, trate antes da gravidez. Se é um estágio muito inicial, olha, vamos acompanhando e vamos cuidar do peso. Então, cada pessoa tem que ser avaliada individualmente, em particular, para ver qual é o melhor tipo de tratamento, se vai ser só uma prevenção ou se não, nós vamos optar por tratar agora para não ter problema durante a gravidez. Eu gosto sempre de dizer para a grávida que tudo que você puder fazer antes da gravidez, faça. Por quê? Por que isso? E eu recebo todos os dias em consultório, é muito comum todos os meses em consultório eu recebo pacientes ou que querem engravidar ou até que já estão grávidos. O que eu digo é o seguinte, a gravidez é um momento de muita ansiedade, de muita dúvida. Eu sou pai de dois filhos, Vivi, a minha esposa passou por isso de uma forma muito tranquila, graças a Deus. Mas veja, um dia que a criança não mexe já é um sinal de pânico para a grávida. E na pandemia foi pior. E com essa pandemia, as mães não estão só com medo disso, eles estão com medo de sair de casa. Então o problema, veja bem, o exercício físico que é um potente aliado para a grávida, nesse momento está ficando difícil de fazer. Então tem que ser um exercício físico em casa. Então a minha sugestão é sempre movimente-se, nem que seja para andar em círculo na garagem, que seja faxina em casa. Faxina é um ótimo exercício físico. E o bom é que no outro dia tem mais sujeira e nunca acaba. Então isso funciona. É um trabalho contínuo, né? Gente, faxina, limpar a casa, limpar a cozinha, isso é exercício físico, não tenho dúvidas, tá? Isso funciona assim como exercício físico. Então não existe desculpa para não se exercitar. Ah, porque tem um coronavírus lá fora, eu vou ficar obrigatoriamente dentro do sofá ou deitado na cama assistindo televisão e comendo porcaria. Não. Provavelmente vai ter uma gravidez com dificuldades. muito sobrepeso. Muito, muito sobrepeso. Esse momento agora que eu tenho de pacientes em consultório falando exatamente os que ganharam peso durante a gravidez está rotina. Muitos que ganharam peso. Eu sou uma dessas, tá? Ganhei muito peso. Já que às vezes o exercício físico fica mais complicado, vamos caprichar na alimentação. Mais fruta, mais verdura, mais alimentos com densidade energética, com carne, ovo, salada, vários tipos de frutos. E vamos esquecer um pouquinho os industrializados. Eu digo o seguinte, vai dar preferência para aquilo que você compra no açougue e dar preferência para aquilo que você compra no mercado. Evita o que tem no supermercado. Então, os alimentos muito processados, bolos, farinhas, os pães, os doces, os açucarados, esse é o momento para a grada de evitar. E não é só por causa do peso, não é só por causa da gravidez, não. É por causa também da glicose no sangue e da diabetes gestacional. Porque aí soma-se a obesidade com a diabetes, com a obesidade e o diabetes, com a doença de varizes e com qualquer outra coisa. E aí, nesse conjunto está formado um conjunto propício para ter um problema na gravidez. Ou antes ou durante. Além de que o feto pode crescer muito. Então, cuidado com a gravidez é porque o feto também cresce demais quando a gente se alimenta mal. Exato. Então, essa é uma questão importante que tem que ser levada em consideração em todos os sentidos. Eu tive até um problema nessa última gestação, porque realmente foi a gestação que eu ganhei mais peso. Mas também em casa, trabalhando... Explica, mas não justifica, né? Em casa, trabalhando com os meninos em casa. A minha recém-nascida, ela nasceu de 37 semanas e 4 dias. Ela teve que fazer aquele controle de glicose porque ela foi considerada um bebê grande. Apesar de, sim, todos os meus filhos foram grandes, mas ela foi grande em 37 semanas, né? Ela nasceu de 4 quilos e 300. Ela teve que fazer aquela glicose de 12 horas, 24, 48 pra ser liberada, né? E o que eu percebo hoje nessa questão principalmente do sobrepeso é que as varizes elas mudaram de cor. Isso procede ou eu tô... A sua observação é correta. E se tem uma coisa que a medicina cada vez mais ensina pra gente é isso. que quem nos procura ou o paciente que nos procura ele sabe muito mais da doença do que o próprio médico. É a sua doença. Então deixa eu te contar uma coisa. O que acontece são estágios diferentes da mesma doença. A doença de varizes por vezes ela começa com aqueles vazinhos vermelhinhos, fininhos que a gente chama de vazinhos jovens. E depois de algum tempo eles aumentam ou escurecem e viram vazinhos azulzinhos. Esses vazinhos azulzinhos já são um pouco mais antigos. E esses vazinhos às vezes só incomodam pra usar um short, usar um vestido, num clube, numa praia. Às vezes é só isso que incomoda. Mas a gente também sabe que por baixo desses vazinhos vermelhinhos azulzinhos existem microvarizes verdinhas, esverdeadas, azul esverdeadas. Mais grossas, né? As microvarizes, isso. E pra quem tem a pele às vezes mais clarinha fica até bem percebido, bem visível a olho nu. Agora, essas microvarizes azul esverdeadas e mais esverdeadas, elas é que vão alimentar esses vazinhos. Por isso que, na grande parte das vezes, não adianta fazer tratamento exclusivo de vazinhos. A gente tem que tratar todo o conjunto da obra. Toda a doença desde a porção mais profunda dela e onde ela começa que são essas microvarizes. E além disso, das microvarizes, existem as veias que tem um diâmetro normalmente superior a 3 milímetros e que com a doença de varizes, elas tendem a dilatar cada vez mais, além da questão hormonal, da questão da obesidade, da questão da gravidez, tudo isso, e ficarem saltadas. Essas já pareceriam mais pretinhas, mais escurecidas, um azul mais arrocheado. Então, só pela constatação, só pelo olhar, dá pra gente ver mais ou menos o que nós estamos lidando. E aí, naquele momento, se a pessoa está grávida, é o momento da gente pensar no risco-benefício. 99% das vezes, e é uma pergunta, eu quero até entrar nisso, porque foi uma pergunta muito comum no Instagram, e perguntaram pra mim assim, como tratar as varizes na gravidez? Perguntando sobre tratamento cirúrgico, se pode fazer algum tratamento invasivo durante a gravidez? Gente, a resposta é sim, pode. mas antes de pensar na resposta, vamos perguntar, fazer outra pergunta. Precisa? É realmente necessário? Na maioria das vezes, tratamento das varizes na gravidez é tratamento de exceção, é tratamento de complicação. A gente trata aquela variz que não tem outro jeito. Uma variz que inflamou, a gente chama isso de flebite, ou tromboflebite. A pessoa pode ter uma trombose superficial na veia safena durante uma gravidez. E até aumenta o risco de ter uma trombose em membros inferiores, uma trombose profunda. O risco ainda é pequeno, mas a doença de varizes em um conjunto de obesidade, muitas pessoas, e é comum as doenças mais comuns, hipertensão, pressão alta, diabetes, hipotiroidismo, idades avançadas, além de tudo isso se somado à doença de varizes, claro, está ali um risco aumentado para a trombose. Porque a trombose, na grande verdade, ela precisa de um ambiente ideal. E o principal deles é o hipofluxo, baixo fluxo, a grávida não está paradinha? A lesão endotelial, a lesão daquela veia, que pode ser por vários mecanismos, e a hipercoagulabilidade, ou seja, o sangue, ele entra, ele forma coagulos com mais facilidade. Então o ambiente da grávida, ele é um ambiente que ele predispõe com mais facilidade. Então é por isso que a gente tem que ter cuidado, e não só na perna, em qualquer lugar. Quem tem uma história familiar, quem tem pai, quem tem mãe, quem tem irmão, quem passou por problemas durante a gravidez, tem que ficar de onde? Entendido? Eu até recebi umas perguntas aqui. Ótimo. Você até respondeu que elas são perigosas para a grávida, né? Se pode tratar também, o senhor já respondeu. Após a gestação, tem alguma recomendação para iniciar esse tratamento? Ou tem que esperar? Eu, por exemplo, sou lactante, né? Eu tenho que esperar, influencia no leite, ou pode ser imediatamente? Ótimo. Então assim, só para a gente fechar isso aqui. tratar varizes em mulher grávida é só na exceção. Cirurgia, tratamentos invasivos é em casos muito, muito especiais. A sugestão hoje é sempre que se espere após o parto. Quando pode ser esperado. Então essa é uma questão que a gente precisa amarrar. Segunda questão importante é o seguinte. Acabou a gravidez, teve o parto, a mulher está amamentando. Qual o melhor momento de cuidar das varizes? O melhor momento de cuidar das suas varizes é quando a mulher cessa a amamentação, quando ela para de amamentar. Entenda que mesmo que o útero regrida, mesmo que o útero diminua de tamanho, mesmo que a mulher perca peso, e é comum isso no pós-gravidez imediato, porque o útero pesa muito, a placenta pesa muito, o bebê pesa muito. Então ela já sai de lá com 10 quilos a menos. Mesmo assim, a gente precisa entender como que vai ser o pós-parto dessa pessoa. Ela vai conseguir perder aquele excesso de peso que ela ganhou durante a gravidez com facilidade. Porque se a pressão dentro da barriga diminui a circulação, já não mais existe o útero pressionando. Então ali já é um ponto passivo que vai se resolver sozinho. Agora tem outras questões importantes. Existem pessoas que às vezes têm dificuldades em perder aquele excesso de peso. E aí por isso aqui a gente também faz um apelo, amamente o seu filho. Principalmente. Amamente o seu filho. Porque a amamentação, gente, ela é fantástica. principalmente porque ela ajuda muito na perda de peso. Então ela facilita a perda de peso. Tem o índice calórico que perde em cada momento. E outra coisa, gente, é o momento íntimo seu. E é só seu. E é só aquele momento. E passa rápido. Então eu e a minha esposa, nós incentivamos o máximo por ser a amamentação dos nossos dois filhos. E levamos ela assim, todos os dois aumentaram para mais de um ano. Todos os dois. Então foi muito, foi muito prazeroso. Foi muito sentido. A única tristeza da minha esposa foi o dia que ela parou mesmo de amamentar. Então assim, vamos estimular a amamentar porque estimular a amamentação faz muito bem para o bebê e para a mãe. Faz bem para os dois. Então amamente o seu filho. Se não pode amamentar, paciência. Não pode, não pode. Tem um problema. Hoje mesmo eu atendi em consultório uma paciente que tem um problema de glaucoma, que usa uma medicação que tem um risco grande de passar pelo leite. e foi recomendado pelo seu especialista que fizesse uma suspensão aí ou que fizesse uma outra alternativa. Tudo bem, vamos entender dessa forma. Mas, por outro lado, eu também tenho mulheres que me procuram em amamentação e que já querem tratar das varizes. Existe tratamento? Para quem está amamentando, eu sempre sugiro, vamos esperar acabar de amamentar? Porque é um momento tão único na sua vida e do seu bebê que os amamentes que a gente injeta podem sim passar pela mama. E é importante que se entenda isso. As pessoas acham que depois que o bebê já cresceu, o risco para o bebê é menor. Mas a grande verdade é que enquanto o bebê está na barriga, existe a placenta, que funciona como um filtro, um filtro muito, muito eficiente. E depois que a criança nasce, que o feto nasce, o bebê, não tem mais filtro. Entrou por aqui, sai pela mama. Não tem mais nada para o filtrar. Então, temos de segurança para o remédio passar para a criança. Durante a amamentação, o risco é até maior. Entretanto, aquele que vai receber o leite com aquela medicação, aquela droga, ele já está bem formado. Ele já tem o fígadozinho, o rinzinho, o coraçãozinho, todo bem formado. Então, entenda uma coisa, o risco de passar para o bebê é muito maior enquanto está amamentando. Agora, a gente tem ali, por outro lado, um bebê que já é capaz disso aí. Então, minha orientação sempre, amamente o seu filho, cuide dele. Ah, mas eu quero tratar porque eu não estou aguentando. A razão é individual. Você já quer tratar? Sim. Tratamentos a laser. Sem injeção de qualquer medicação. Porque as medicações podem passar pelo leite. E existem hoje tratamentos onde consegue se tratar sem injetar absolutamente nada. Sugestão, tratamentos a laser. Então, existem tratamentos, mas eu, ainda na minha rotina de consultório, eu tento fazer de tudo para que ela tenha um pouquinho mais de paciência. Até porque, depois da gravidez e amamentando, aquele excesso de peso tende a diminuir e aquelas varizes grossas também tendem a regredir. Muitas delas voltam à condição de normalidade. Outras não. E a gente deve atuar só naquelas que não regrediram no pós-parto, no pós-amamentação. Então, serve para a gente até como um teste. Porque depois de um certo tempo, se a mãe já chega para a gente, olha, o meu bebê já tem 10 meses, 11 meses, eu já interrompi a amamentação e essas varizes apareceram na gravidez e não sumiram. Elas vão sumir? Provavelmente não. Provavelmente elas vão precisar, sim, de ajuda para tratá-las. E quem já tinha estágios avançados, a grande chance é que elas voltem a estágios antes da gravidez. Mas ainda assim, estágios avançados. Então, a gente sempre espera pelo melhor, mas a gente sabe que nunca melhor do que antes da gravidez. Entendido? Outra pergunta que não tem muito dentro disso não, mas é uma dúvida que toda mulher tem, né? Que se o fato dela usar o salto durante a gestação pode piorar esses vazinhos. Então, vamos entrar nos mitos? Eu adoro falar sobre os mitos da... Tem milhares, né? Milhares de mitos. Eu citaria pelo menos uns quatro. Primeiro mito, salto alto causa avariz. Não, salto alto não causa avariz. Nada disso. Isso aí é conversa fiada. Lembra que eu falei no comecinho que a doença é genética, é hereditária, é passada de pai para filho, de mãe para filho, na proporção de quatro para um a cada quatro mulheres acometidas vai ter um homem, ou seja, muito mais comum na mulher do que no homem. Então, não foi o salto alto que te provocou. Tem um cara aqui mesmo, se homem, também pode ter. É até que foi bom o senhor ter falado. É muito comum, procuram muito em consultório, às vezes querem o primeiro horário por vergonha ou o último horário, para não ter contato, né? A maioria acompanhada da esposa, para falar que eles que estão acompanhando. Então, assim, é muito comum. O problema é que a maioria dos homens já me procuram em estágios avançados da doença. Então, o consultório, 90% do consultório, 95% do consultório, ele é povoado por mulheres, mas esse 5% é povoado por homens que, às vezes, têm algum tipo de receio, vergonha, que vão com a esposa, mas que, a maioria das vezes, já procuram em estágios mais avançados. Então, tem sim. Agora, em relação a essa questão toda, primeiro, salto alto não causa avarizes. Então, ah, eu coloquei o salto alto e começou a pular os vazinhos. Não, eles já iam pular de alguma forma. Você só estimulou, né? O salto alto, às vezes, só deixou mais visível. O salto, você começou a reparar porque você estava usando o salto. Gente, o salto, ele não é bom. Eu também não estou fazendo apologia de usar o salto alto. O ideal é que use salto, sim, um salto baixo, três, quatro dedos e, principalmente, com uma base larga, porque o problema maior do salto, ele faz elevação da panturrilha, então, pede a contratura da panturrilha, que é o nosso coração periférico, que volta com o sangue do pé para o coração, lembra? Tem um mecanismo de auxílio e o principal mecanismo de auxílio é a contração dos músculos da panturrilha, que apertam aquele sangue e injetam ele para cima. Então, além da esponja plantar, que tem uma planta de gordura, borrachosa, no pé, que ajuda a jogar o sangue para a panturrilha, a panturrilha espreme aquilo ali quando a gente anda e joga o sangue lá para cima. Então, o problema do salto alto é que ele impede o movimento de contração da panturrilha. Nós que andamos empurrando o chão para trás, começamos a fazer uma pisada como se fosse pisada do equino, do cavalo. Pisa sem empurrar para trás. É como se estivesse simplesmente fazendo a pressão sobre o chão, mas não a pressão para trás. Então, atrapalha o mecanismo de contração muscular e, consequentemente, piora a circulação. Mas não é essa a causa da doença de varíze. Então, eu estou livre, porque o sal principal é usar salto, viu? 24 horas por dia. Nem na gestação eu paro. Não, o recomendado é que você use salto com esses cuidados. Saltos pequenos, 3, 4 dedos, bases largas. Porque, veja, olhe por trás de alguém que usa salto. A gente vê claramente que o tornozelo fica instável. Ele mexe de um lado para o outro. Grande chance é de quê? De cair. Instabilidade propicia ao tombo. Então, a gravidez não é hora de usar salto de base larga. Pelo contrário, é hora de usar salto, perdão, de salto fino. É hora de usar salto de base larga, que te dê estabilidade, te dê apoio. Porque o centro de gravidade da grávida mudou. Totalmente. Agora tem uma coisa na barriga jogando para baixo. Então, a chance de cair é maior. E você ainda vai usar um sapato que te propicia cair. Quem não está grávida já tem uma chance maior de torcer o pé e de cair. Imagina quem está grávida. Então, o salto alto deve ser evitado na grávida, os saltos agulha, os saltos muito altos, 5, 7 centímetros, pela instabilidade da articulação e por aumentar o risco de queda. Esse que é o ponto que a gente tem que tocar. Né? Entendido? Outros mitos. Depilação a cera não causa avarizes. Musculação não causa avarizes. Ah, esse eu já escutei muito. Escada, sim, subescada não causa avarizes. Então, veja bem, gente, depilação a cera é porque tirou, às vezes, aqueles pelos que estavam escondendo vazio e ficou mais visível, mas ele já existia. A musculação é comum em quem faz musculação que o músculo aumente de tamanho, mesmo que seja temporário. E é comum também perda de gordura debaixo da pele. A musculação, ela tem ótimos benefícios para a saúde e isso é muito importante para que nós estimulamos cada vez mais a prática da musculação. Em compensação, aquelas veias que estavam escondidas na gordura da pele, com essa perda de gordura logo abaixo da pele, elas vão ficar mais visíveis, que não quer dizer que elas estejam doentes. Precisamos entender que existem veias visíveis e existem veias doentes. São coisas totalmente diferentes. Tranquilo? Em relação a subir escadas. Gente, subir escada é um mito que totalmente sem precedente. Porque subir escada ele é ótimo para a panturrilha. Então, na verdade, ele seria excelente para a circulação. Mas, às vezes, é subir na escada que alguém para e olha para a perna de outra pessoa. Então, na verdade, ela simplesmente viu naquele momento, mas não tem a menor justificativa para que isso tenha qualquer relação lógica. Entendido? Entendi. Deixa eu ver aqui. quais são os microvasinhos? O senhor não falou isso, não, né? Quais são os microvasinhos? Eu falei. Quais são os microvasinhos e as cores deles? Então, vamos entender. Existem dois tipos de vasinhos, predominantemente. Os vasinhos fininhos, vermelhinhos. Os vasinhos fininhos, vermelhinhos, são os que têm a pior resposta com o tratamento. independente do tratamento. Os vasinhos fininhos, vermelhinhos, que estão na parte de dentro da perna, próximo do joelho, são os que têm a resposta pior com o tratamento. Sugestão para esses vasinhos, associação de métodos. Então, para aqueles vermelhinhos, fininhos, chamados vasinhos jovens, são os que a gente deve associar a métodos. Uma aplicação líquida com, uma aplicação com espuma, por exemplo, apesar da espuma manchar bastante. Então, esse é um outro ponto que eu não vou entrar. Associação líquida com laser. Então, a gente associa para ter o melhor resultado, mas a gente aceita que naqueles vasinhos vermelhinhos nós vamos ter um resultado, podemos ter um resultado pior. Vazinhos azulados, são vazinhos mais antigos, são ótimos de tratamento, respondem muito bem com aplicações simples, com remédios pouco tóxicos. Por exemplo, a glicose, mas tem um porém. Tem um risco maior de mancha. Mancha. Quanto mais azuzinho, melhor responde com aplicação. Porém, o risco maior de manchar. Por isso, nós usamos outras medicações menos viscosas, menos grossas que a glicose. A gente usa associações como polidacanol, etamonim, outros tipos de remédio. Então, entendam a natureza e a complexidade. Além disso, existem as microvarizes, microvarizes, que estão entre um a três milímetros, que são as azuis esverdeadas. Na maioria das vezes, elas estão lá debaixo do vazinho. Estão alimentando esses vazinhos. E ali, aplicação com agulhinha não adianta. Ali é um tratamento um pouco mais profundo. O que penetra bem para esse tipo de tratamento, existem várias opções, como laser, como espuma, microcirurgias estéticas e até cirurgias estéticas também. Se é microvariz, não tem indicação de cirurgia. Cirurgia para variz, acima de três milímetros. Aí sim, cirurgia é uma indicação, mas hoje em dia, com toda essa modernidade, 90% dos casos das doenças de variz, mesmo para as variz mais grossas, mesmo para as doenças de safena, nós conseguimos tratar em consultório sem necessidade de cirurgia. Entendido? A Flávia está falando aqui também que uma vantagem para nós é que a gente é morena, né? A nossa cor da pele esconde muito. No meu caso, elas já estão tão, assim, desastrosas que não está escondendo mais não. Principalmente na panturrilha. Eu tenho a panturrilha bem grossa. Então, elas já estão bem destacadas ali. E a Flávia está certíssima, viu Flávia? Pessoas de peles mais morenas, pessoas de peles mais escuras, demoram mais para que elas sejam percebíveis. porém, um risco maior de formarem manchas. Por isso que o cuidado deve ser um cuidado precoce, igual das pessoas de pele clara. Por quê? Para a gente tratar no estágio inicial da doença e evitar as complicações. Porque manchas de pele, manchas da circulação fazem parte de estágios avançados. Então, quando a gente já pega uma perna com manchas na pele, com alterações de pele, porque estava escondidinha debaixo de uma pele um pouquinho mais moreninha, quer dizer que a gente já está tratando de uma doença mais avançada. Entenderam? Claro que lá no sul, por exemplo, onde as pessoas são muito clarinhas, elas já manifestam microvarizes e vazios muito rápido. Já iniciam tratamentos muito rápido. Ou tem que tratar mais rápido porque esteticamente fica feio. Mas em compensação, a gente tem que pensar que o tratamento precoce para a doença é que não tem cura. A doença de variz é uma herança genética, então não tem cura. O tratamento precoce para controle e prevenção das complicações é o que existe de melhor. A gente evita, inclusive, tratamentos mais radicais como tratamentos cirúrgicos. Só te interromper um pouquinho, tem uma pergunta legal que chegou para a gente aqui, que é o seguinte, as varizes na gravidez são perigosas para o bebê. A gente está falando muito da gestante, a gente já explicou sobre as varizes para a gestante, mas elas são perigosas para o bebê? Então veja bem, gente, a natureza é muito sábia, ela é muito sábia. Vamos pensar que teve algum problema circulatório, vamos pensar que teve alguma coisa assim maior, a grande maioria das vezes esse problema, a chance de acometer mais mesmo é a gestante, é a mãe, é a grávida, porque a placenta é um filtro natural, então um coagulozinho, um trombinho ali vai ficar retido e a placenta vai filtrar aquilo ali. então existe um mecanismo, a natureza muito sabiamente colocou um mecanismo para poder proteger, blindar aquilo de mais precioso que é a nova vida que tem dentro sendo gerada pela outra vida, né? Então, para o bebê são muito raros as complicações relacionadas únicamente e exclusivamente pela doença de varíze dos membros inferiores, tá? Eu não saberia nem te falar assim agora de cabeça de casos recentes, é muito, muito raro a gente pensar em qualquer coisa nesse sentido, tá? Agora existem doenças próprias da placenta, tromboses placentárias levando a abortos de repetição comuns em pessoas que têm doenças de sangue, que a gente chama de trombofilias, ou seja, ela tem um problema no sangue que aumenta o risco de ela ter uma trombose e ela teve essa trombose lá na placenta e aí acabou levando um aborto. Agora, isso é uma condição restrita, é uma doença do sangue especificamente e não da circulação, do vaso, do conduto que leva o sangue. Entendeu a diferença? Entendi. Beleza? Tem mais uma aqui. Existem varizes que não podem ser vistas na pele? Muitas as varizes internas, então veja bem, no exame físico, o médico, o especialista, ele vai examinar não só o que a gente tá vendo por fora, mas principalmente o que a gente tá vendo por dentro da perna. Eu costumo dizer que esses vasinhos que te incomodam esteticamente, ou até essa variz grossa que já tá visível, igual você falou assim, no meu caso já tá aparecendo, na verdade, Maíra, isso é só a ponta do iceberg. O que tem escondido internamente é muito maior que tá criando a condição que aquilo apareceu pra fora. Eu costumo falar que as varizes são igual um balão. No começo, é difícil de encher um balão pela resistência. E às vezes são da mesma forma. O mecanismo de proteção é difícil delas começarem a dilatar. Por isso que as varizes doem muito mais no começo do que em estágios avançados. e depois de um tempo que às vezes dilatam, que ficam grandes, que ficam grossas, e nesse momento é comum a gente conversar com algumas pessoas e elas falarem assim, você sente alguma dor? Não, não sinto dor nenhuma, mas aquelas vezes as grossas, enormes nas pernas. Já venceu a resistência. Mas é aí que tá o problema, porque ela cresce e aparece. Então as varizes crescem e aparecem e ali já começa a aumentar o risco das complicações. Então, eu costumo dizer o seguinte, que ela cresce e aparece e a partir dali ela pode inflamar, que a gente chama de flebite, ela pode entupir, ela pode simplesmente estourar, virar uma úlcera varicosa, uma feridinha, que difícil cicatrização. Então, apesar das pessoas terem muito medo da trombose, as feridas, as flebites são extremamente mais comuns do que propriamente a trombose. Certo? Então, fique tranquilo em relação a essas questões, principalmente em relação ao bebê, o bebê está seguro, a natureza é muito sábia, ela protege em relação a tudo isso aí, e são doenças raras, restritas a alguns tipos de pessoas que às vezes já tem até condições na família. Outras pessoas tiveram trombose de repetição, olha, eu tenho uma família, minha mãe teve, minha irmã teve, ótimo, então a gente já vai iniciar uma precaução, uma prevenção, medicamentos, para que isso não aconteça com você. E você pode fazer antes da gestação, né? Deve ser feito antes, e durante a gestação. Antes, durante, às vezes até um pouquinho depois do pós-parto. Então, já existem medicamentos muito seguros para isso. Só para aproveitar aqui, que perguntou assim, como aliviar o cansaço nas pernas? Gente, para gestante, para grávida, eu já dei algumas dicas posturais, mas eu não posso deixar de citar a meia elástica. Olha, a meia elástica, que muitos acham que são, que é uma coisa ruim, mas não se engane, meia elástica é uma coisa muito legal, muito importante, e hoje já existem vários tipos e modelos e compressões, e principalmente até com confortos diferentes. Então, a meia elástica, ela deve ser, sim, utilizada pela gestante, desde que com orientação do seu médico especialista. porque meia elástica é remédio, é remédio, igualzinho a qualquer outro. A grande vantagem é que ele não tem os efeitos colaterais que os outros remédios têm, mas ele tem compressão, ele tem tamanho, ele tem tipo de meia e ele tem altura, além do material que você vai ser usado. Então, uma meia com uma compressão, suave compressão de algodão, comparado com uma suave compressão de renda ou microfibra, o conforto é totalmente diferente, mas separe que os dois são suave compressão, os dois apertam, pouco, mas eles apertam pouco, mas a de algodão relaxa pouco também, porém, a de microfibra relaxa mais e a de renda relaxa mais ainda, então deixa mais suportável. Então, existem vários tipos, a de média ou de alta compressão, qualquer tipo de meia só deve ser receitada pelo especialista, que vai ver qual o tamanho específico para você. Você que está gestante, será que uma meia até de baixo do joelho resolve? Que a maioria das vezes é usada, mas por que a maioria das vezes é usada? Ela é usada porque ela é menos desconfortável, não é porque ela é melhor. Então, para pessoas que têm dificuldade, igual você me disse em usar, é melhor usar uma meia três quartos, porque não vai usar a meia correta do que não usar nada, mas talvez o melhor para o seu caso ou para outra pessoa seria uma meia sete oitavos no meio da coxa ou até aquela meia mais alta ali no umbigo. Gente, quanto mais alta a meia, dependendo do caso, pode ser até melhor, mas em compensação, a grande chance é de ser um pouco mais desconfortável. E essa é que é a grande diferencial do especialista, que vai usar, às vezes, uma meia maior com um material que tem um relaxamento, que tem uma permissibilidade maior e deixa mais confortável para que a pessoa consiga usar de forma rotineira, porque a meia tem que ser usada no mínimo por um período pré-determinado, oito horas por dia durante o dia inteiro. Isso que eu ia perguntar, se tinha um tempo. Isso. E não justifica dormir com a meia, não tem o menor benefício, a não ser que, em casos muito particulares, o ideal é usar oito horas por dia que seja durante o dia. Então, usa a meia por oito horas por dia durante o dia, não é à noite na hora de dormir, isso aí não tem benefício. Isso que eu ia perguntar, se à noite era mais fácil, porque acaba que à noite você já está deitada, talvez facilite, né? Então, não vai ter efeito nenhum à noite. Então, vamos entender, se a pessoa está deitada, a ação da gravidade é uniforme, ela não vai levar o sangue para acumular nos pés, ela está deitada numa posição horizontal. De repouso. Então, nós já tiramos o efeito da gravidade. Segundo, a pressão lateral daquele sangue em excesso dentro da V, não vai existir, porque existe, inclusive, também uma flacidez muscular. O músculo, quando você está deitado, ele está relaxado. Ninguém fica deitado com o músculo contraído, né? E o que acontece durante o fato de andar, que nós andamos, é que alguns músculos relaxam e outros contraem. Então, existe um mecanismo de bomba, que eu aperto daqui e você solta daí. Aperta daí, eu solto daqui. Então, essa arquitetura toda fantástica para fazer com que esse sangue volte para o coração, ela está flácida naquele momento. Então, não justifica usar um mecanismo de compressão onde existe uma flacidez muscular, que é onde está deitado. Entendido a situação? Exceto em casos muito particulares, úlceras grandes, complicações de feridas, onde, mesmo deitado, por outros motivos a gente orienta a questão de uso de meias elásticas ou outras compressões como dispositivos com velcro, ataduras, esses dispositivos que apertam e a pessoa não tira nem para dormir nem para tomar banho. Então, são situações muito, muito particulares. Entendido? Entendi. Está faltando 10 minutos, doutor, se o senhor quer pontuar mais alguma coisa para deixar frisado, principalmente para as novas mamães que estão chegando, maninheiras de primeira viagem, que acaba que a gente acredita em tudo que a gente escuta, a gente fica com medo de várias coisas. Claro, e assim, deixar sempre muito bem claro para as novas mamães ou para quem já é mamãe, que gravidez, gente, é um estado de saúde, não é um estágio de doença. A grávida não é uma mulher doente, mas é uma mulher saudável passando por uma fase diferente, uma fase hormonal diferente, uma fase corporal diferente, onde tem mecanismos complexos, todos envolvidos para poder privilegiar aquela nova vida, para proteger, para blindar a nova vida. E naquele momento esquece um pouquinho até a mãe, mas existe um equilíbrio perfeito para que isso aconteça. então todo o cuidado que a gente tem que ter com a grávida se refere a cuidados básicos, cuidados simples. Não precisa tomar um remédio mais complicado, não precisa usar melhormente, não, gente, precisa hidratar bastante, precisa alimentar-se bem, é comer com qualidade, precisa ser vigilante do seu peso, precisa fazer um pré-natal de qualidade, precisa fazer todos os exames para a detecção precoce de qualquer anormalidade, precisa se insistir, já que nós estamos no momento, insistir na vacinação correta, no momento correto para a grávida. Então, o que a grávida precisa e precisa do acompanhamento próximo, íntimo, de um profissional, de um obstetra, porque é assim que a gente evita as complicações, é correndo na frente, não é correr atrás, é estando sempre pronto, preparado, à espera da detecção precoce de qualquer alteração. É assim que a gente faz. Então, para as novas mamães, vivam com alegria, vivam com felicidade, esse momento é único, é de vocês, é muito rápido, passa muito rápido. E eu falo por experiência, eu tenho dois filhos, a minha Manuela já está com cinco anos, o Felipe já está com quase dois anos, e a gente, às vezes, fica dando mais importância para outras coisas e esquece que o mais importante nesse momento é você, é a sua gravidez, é o seu momento, é a sua intimidade. e às vezes a gente preocupa com o trabalho, preocupa com condições externas, com condições políticas, com condições econômicas e deveria se preocupar inclusivamente com você, com a sua saúde. Então, a grande sugestão é cuide da sua alimentação, cuide da sua hidratação, faça o exame pré-natal, faça o check-up, faça as vacinas e na dúvida ou já nos sintomas, procure um especialista. Tem tantos bons especialistas, faça pausas programadas, prolongadas e eu costumo dizer também, boicote-se, se atrapalhe. Então, se você está sentado ali, estudando, trabalhando, vendo a televisão, bota a água bem longe, fica longe do banheiro, para te obrigar a levantar e ir no banheiro, para te obrigar a levantar e beber a água. Então, se atrapalhe. Lembre que faxina vale como exercício, que é interminável e que a gente, quem quer, sempre arruma uma forma de se exercitar. Então, isso é importante que traga isso para si. Cuide da sua saúde, cuide de você e viva bem. Para quem está grávida, está passando por uma situação maior, digo, vocês não estão sozinhos. Várias grávidas, nesse momento, em Belo Horizonte, com esse calorão, estão na mesma situação. Com certeza. Então, não tenham dúvidas, vocês não estão sozinhas. E mais uma coisa que é importante ser dito e ser visto sobre isso aí. Tem um remédio maravilhoso para isso, que chama parto. O parto vai curar 90%, 99% dos problemas da grávida. E vai curar e vai dar um brinde, uma coisa maravilhosa, mandada por Deus, que só quem é pai ou é mãe sabe o que é amor de verdade. Eu costumo dizer que nós viramos seres humanos melhores depois que somos pais ou somos mães. Nós vemos pessoas melhores, cidadãos melhores, tudo melhora para quando você consegue entender que é possível amar muito mais outra pessoa do que amar a si mesmo. E isso é só a maternidade que promove. Essa mudança ela só acontece na maternidade. Ela não acontece com nenhum outro tipo de coisa. É um momento único, ímpar de Deus. Não tenha dúvida sobre isso. Então aproveitem, vivam com fé, com esperança, com qualidade e mantendo o otimismo. Nós estamos num momento tão ruim, né? Que a televisão só fala coisa ruim, que as pessoas só falam coisas ruins. Num momento tão complicado, tão complexo, que a mensagem é de otimismo, que a mensagem é de fé, é de esperança e principalmente até um pouquinho de um certo auto-egoísmo. Esse é o momento seu. Não deixa coisas que aconteçam lá fora te atrapalhar a viver isso, não. Tá? Com certeza. Deixa esse momento pra você. Com certeza. É o meu recado pras mães também. Se cuide, se ame, peça ajuda, não faça tudo sozinha. Você não está sozinha, você não precisa estar sozinha. A gestação já é, eu falo que a gestação é gigante, é quase um ano, né? Que você está ali, você gerando uma vida, tornando-se parte importante daquela vida. E por mais que seja doloroso, que a gente sabe que tem altos e baixos, hormônios, tem tudo isso, é um momento único e que você não vai passar por ele de novo. Por mais que você engravide de novo, não é a mesma coisa de você estar gerando filho agora. O filho de hoje é diferente do filho de amanhã. São dois filhos únicos, não tem nada a ver. A minha Manu é aquela coisa toda feminina, toda certinha, toda... Ai, a calma, qualquer... um giz de cera e um papel em branco para ela é serviço para a tarde inteira. O Felipe é o terremoto, ele passa, ele joga tudo no chão, ele empurra, ele puxa, é aquela coisa. Então são muito diferentes. E é muito bom que seja assim. Para a Elisângela, que falou, cheguei tarde, não se preocupe, Elisângela, ela vai ficar gravada, vai estar no meu Instagram gravado e eu mando para você e mando para você também amanhã essa gravação e tudo para você compartilhar os seus contatos, para você postar também na sua lista de transmissão. Como a gente está com pouco tempo, eu queria deixar aqui mais... Eu queria que se você deixasse os seus contatos, como que a pessoa hoje faz para poder conhecer um pouquinho mais sobre a Maíra, sobre o trabalho bacana que a Maíra faz, onde que as pessoas conseguem te achar, Maíra? Meu Instagram está aqui em cima, maírasantosbraga. Eu compartilho bastante coisas para somar, porque a gente está aqui na maternidade e é para somar. Eu falo que a gente não dá conselho, a gente troca ideias, troca figurinha, troca dicas. Participem do meu Instagram, eu estou sempre disponível para ajudar, respondo todo mundo. Às vezes não dá tempo, porque eu estou com um bebê de dois meses, minha primeira princesa, que é o nosso terceiro filho aqui. Às vezes não dá tempo, mas sempre dou um jeito de estar respondendo todo mundo. Vão ser super bem-vindas e muito bem acolhidas no meu Instagram. que bom. E outra coisa, como foram muitas perguntas, a gente às vezes não consegue esgotar, responder todas as perguntas. Com certeza. Então podem mandar via direct, podem mandar qualquer mensagem para mim, eu terei um enorme prazer em responder e passo, também consigo encaminhar essas mensagens para a Maíra, tá? E para me achar é fácil, basta digitar Dr. Guilherme Jonas, tudo junto, DR Guilherme Jonas, no Google, o Instagram também é DR Guilherme Jonas, no Facebook é DR Guilherme Jonas, o site é DR Guilherme Jonas. Então o que eu puder ajudar, o que eu puder passar aí de informação de qualidade para que esse momento seja um momento melhor, mais prazeroso, mais feliz, por favor, mantém comigo. Simples, é, leve, né? Eu acho que esse que é o momento, tá bom? Com certeza. Muito obrigada pelo convite, tenho certeza que acrescentou muito para as minhas seguidoras e para quem perdeu, vai estar gravado no Instagram do Dr. Guilherme e aqui no meu IGTV. Beleza, meu bem, um abraço, fiquem com Deus, para quem está aguardando a gente até agora, mais de 12 pessoas e nós já vimos que passaram mais de 70 pessoas aqui, então ficou muito legal, tá? E assim, e também quem quiser, tiver interesse, pode falar que eu também mando, tá bom? Um abraço para todo mundo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Tchauzinho.